Música No apagar das luzes de 2019, Bolsonaro e Paulo Guedes querem promover a mais profunda reestruturação do Estado brasileiro em décadas. O duríssimo pacote de medidas, batizado de Plano Mais Brasil, soa como um macabro presente de Natal antecipado para a população mais pobre. Se fosse aprovado hoje, o pacotácio de Bolsonaro cortaria na carne até 25% do salário de professores e todos os servidores públicos do Brasil. E levaria também ao congelamento do salário mínimo. Música Além de acabar com vários fundos públicos, como o Fundo de Amparo ao Trabalhador, o objetivo da PEC é transferir o recurso desses fundos para pagar juros aos banqueiros. Música Outra maldade do pacote está na vinculação obrigatória dos orçamentos de saúde e educação. Hoje, a Constituição exige que estados e municípios invistam no mínimo 25% da receita em educação. No caso da saúde, o percentual é de 12% da receita para os estados e 15% para os municípios. Agora, o pacotácio de Bolsonaro e Guedes quer que os dois orçamentos sejam combinados num piso único, criando uma disputa por maiores fatias do orçamento entre dois setores estruturais para o funcionamento da sociedade. Mudar o caráter do Estado, impondo amarras no orçamento para efetivar direitos sociais. É esse o presente de Natal que o Projeto Fascista tem para você. Música